Uma das coisas que mais me preocupa na natureza hoje em dia é a falta de vida animal. Você vai na beira de um rio, você não vê animal nenhum, nem ave, nem nada. É muito excepcionante, você não tem contato com as aves que tinha antigamente, quando havia mais peixes. Havia mais peixes, havia mais aves e as margens dos rios também, havia mais matas. E hoje em dia, tudo de menos. Nem passarinho cantando aqui tem, ué. Lá em casa tem mais pássaro que aqui. Não tem árvore frutífera, não tem nada. Complicado, viu. E os animais que tinham as margens dos rios, por exemplo, tatu. A gente sempre achava tatu. De dia. Achava ele caminhando de dia. Hoje em dia, depredação, caça. As pessoas estão matando demais. E eu vim pescar e já estou indo embora. Esqueci de trazer a chumbada. E a única chumbada que eu tinha arrebentou. Estou indo embora. Antes eu estou dando uma olhada aqui nas plantas. Bromélias, algumas plantas que tem aqui na beira do rio. Mas olha para você ver o silêncio. Não tem pássaro, não tem ave. As árvores frutíferas foram cortadas por causa de suas madeiras. É isso aí. A gente gosta de dar valor só na grama do vizinho. Aquilo que é nosso a gente depreda, despreza. Aí está aí o rio. Sujo, poluído. Praticamente sem condições para o peixe viver. As margens dos rios todos sem reforestamento, sem árvores. Algumas até com lavoura a menos de 30 metros da margem do rio. poluição. E aí. Adeus e vida. Vamos embora então. Estamos só passeando, andando à toa. Olha o formato desse pambuzeiro aí. Legal, né? Espera essa explosão na bomba atômica. Fumaça. Acho que o proprietário abriu um rasgãozinho para as vacas ir lá na margem beber água. Isso aí, esse é o rio que tem. O mais próximo da minha casa é esse rio aqui, ó. Rio Itaim. Tem um rio Três Irmãos. É menor que esse aqui ainda. Um ribeirãozinho. Passa por dentro desse tíbulo lá também, mas todo poluído, todo... Sem vida. Bora. Magrela tá ali. Vamos embora.